Eu tô cansado de chamar ela pro baile Mas eu já sei qual é o motivo, tá com ciúme do galchão Sou disputado pra dançar com as furias no meio do salão Se eu tô em casa ela me leva a chimarrão e diz que me ama Se fala em baile já começa com frescura e se esconde embaixo da cama Mas eu já sei qual é o motivo, tá com ciúme do galchão Ela não gosta quando as furias me puxar pro meio do salão Prepara a gaita, gaiteiro, que eu tô chegando solteiro A mulher me perdeu no bailão, eu hoje que gasto bota e garrão Prepara a gaita, gaiteiro, vou pro fandango solteiro Ela só quer e o galchão, fique com as furias e o bailão Eu tô cansado de chamar ela pro baile Mas ela não quer dançar Se fazer louca diz que tá com enxaqueca com a cabeça pra estourar Mas eu já sei qual é o motivo, tá com ciúme do galchão Sou disputado pra dançar com as furias no meio do salão Se eu tô em casa ela me leva a chimarrão e diz que me ama Se fala em baile já começa com frescura e se esconde embaixo da cama Mas eu já sei qual é o motivo, tá com ciúme do galchão Ela não gosta quando as furias me puxam pro meio do salão Prepara a gaita, gaiteiro, que eu tô chegando solteiro A mulher me perdeu no bailão, é hoje que eu gasto bota e garrão Prepara a gaita, gaiteiro, vou pro fandango solteiro Ela só quer em casa, gaiteiro, que eu tô chegando solteiro A mulher me perdeu no bailão, é hoje que eu gasto bota e garrão Prepara a gaita, gaiteiro, vou pro fandango solteiro Ela só quer em casa, gaiteiro, que eu tô chegando solteiro Fiquei com as gurias e o bailão Fiquei com as gurias e o bailão